Olá, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, e para esse vídeo nós vamos discutir o melhor loadout, os melhores equipamentos para o seu sniper. Como vocês já sabem, eu uso o HDR, é o meu rifle de preferência, você pode também usar a X-50, mas eu não recomendo tanto por alguns motivos que nós vamos discutir no decorrer do vídeo. Se você discorda de algumas das escolhas que eu vou apresentar aqui, coloque nos comentários e a gente vai debater sobre isso. Sem mais delongas, vamos lá. O setup que eu testei bastante no Warzone, e acabei chegando à conclusão que é o melhor de todos para a HDR, inclui os seguintes itens. O supressor monolítico, é o equipamento que você vai usar na boca, o cano HDR 26,9 polegadas profissional, que é o cano estendido da HDR, o laser tático e a coronha perseguidor-batedor F-TAC. Além de uma vantagem, essa vantagem, por enquanto eu estou usando o foco, e eu acho que é a mais eficiente de todas. Então vamos lá, de item por item, explicando os porquês, as vantagens e a desvantagem de cada um deles. Supressor monolítico, não tem muito o que falar, todo mundo que joga Warzone sabe que o supressor monolítico é excelente, você precisa da supressão de som para não aparecer no mapa, jogar sem silenciador é praticamente dar para os adversários, para os inimigos, o zumbante, o tempo inteiro que você estiver atirando, porque você vai mostrar sua posição, a galera vai mirar em você e você vai tomar tiro e vai ser derrubado. O alcance de dano é aumentado em 7,5% para todas as armas com supressor monolítico, sendo elas metralhadoras, submetralhadoras, fuzis de assalto e fuzis de sniper. Então no caso, mais 7,5% no nosso alcance de dano para o rifle HDR e para o rifle AX50. Então não tem muito como fugir do supressor monolítico, é o melhor de todos os silenciadores. Tem quem utilize o supressor tático, ou seja, você tem a supressão de som, mas você não tem o alcance aumentado. Porém eu devo alertar que se você tenta usar o supressor leve, a diminuição no alcance de dano é de 25%. Se o supressor monolítico aumenta o seu alcance em 7,5%, o supressor leve diminui em 25%. Então completamente não é uma opção viável, você vai ver que se você colocar o supressor leve em qualquer um dos seus snipers, o alcance e a curva que a bala faz, o drop da bala, ele é muito maior. A Infinity Ward não revela, mas o Bullet Velocity, a velocidade dos seus tiros, também diminui quando você corta alcance de dano com esse supressor. Então fiquem bem atentos a essas informações, porque a Infinity Ward não revela, mas os criadores de conteúdo que testam isso em jogo customizado, como o da Exclusive Ace, que eu acompanho bastante, e outros, eles revelam que isso é verdade. Então evitem a todo custo o supressor leve que corta o seu alcance de dano, perfeito? O cano HDR 26,9 polegadas profissional não tem nenhum segredo, é a única opção que aumenta o alcance de dano, a velocidade dos projéteis e o controle de recuo. Isso faz com que a HDR possa atirar em até 300 metros sem ter nenhum tipo de drop. É um laser, é um sniper que atira absurdamente reto. Então se com a X-50 você precisa compensar um pouquinho o seu tiro, com o HDR até 300 metros você não precisa compensar absolutamente nada com esse combo do cano estendido e do supressor monolítico. O laser tático é uma opção minha, se você não gosta da opção do laser tático, que muitas vezes ele denuncia um pouco a sua posição, ele denuncia um pouco o que você está mirando, você pode ao invés do laser tático utilizar alguma outra vantagem como o bipé, que não tem desvantagem, não tem nenhuma contrapartida, você só melhora o seu recuo quando está agachado e deitado. Porém eu vou explicar o porquê do laser tático. A grande desvantagem dos rifles de precisão em relação às outras versões do COD é a velocidade de puxar a mira. Esse fator ele leva os rifles de sniper e os jogadores de sniper a ter uma postura muito mais conservadora e jogar muito mais com o famoso hard scope, que é você puxar a mira e ficar mirando, ao invés de você ter aquela tática de ruxar, de acertar tiros sem o scope, o famoso no scope. De acertar tiros puxando o scope rápido, já que o scope é lento, não tem essa puxada rápida, que é o famoso quick scope. Então nesse jogo o no scope e o quick scope foram reduzidos a praticamente zero. Alguns poucos players fazem isso no multiplayer e não é usando o rifle de sniper, é usando o fuzil de atirador como o Kar98, o Drago9 e outras armas. Então no Warzone você já tem uma lentidão de puxar a mira devido ao cano estendido e ao supressor monolítico. O laser tático ele aumenta a sua velocidade de puxada de mira, ele remedia um pouco essa lentidão, te deixa mais rápido. Muitas vezes quando você mira no seu alvo, quando você está puxando a mira, significa que ou o alvo vai tomar um tiro e provavelmente você vai ter uma baixa, ou você vai errar o tiro e ele vai saber que ele está sob fogo. Então esse laser, quando ele for apontado na direção do seu alvo, ele não vai ser tão impactante assim, porque o seu alvo querendo ou não já vai estar tomando bala, então ele não é tão importante. É mais importante você mirar a sua ADS rápido, você puxar a sua mira rápido e dar o primeiro tiro, sobretudo em troca de bala com snipers, entre snipers, esse laser tático vai te dar muita vantagem. Um fator importantíssimo que eu descobri na HDR, e aí tem uma comparação interessante sobre a X50, a lente padrão da HDR é a lente de franco atirador. Se você não equipar nenhuma lente, a lente padrão que vem tanto na HDR quanto na X50 é a lente de franco atirador. Vale a pena vocês desbloquearem para a lente de franco atirador a primeira retícula, porque a retícula padrão dela é meio ruinzinha, a primeira retícula já é uma cruz bem legal. É uma lente que tem 4,4 vezes a aproximação, o nível de zoom, e tem glint, tem aquele brilho na lente, se o adversário estiver olhando para você enquanto você mira. Por esse motivo, pela presença do glint, ou do glare, ou do reflexo, não sei como vocês preferem chamar, é que o laser tático também não tem tanta importância, já que se o oponente olhar para você, vai estar praticamente um holofote virado na cara dele. Então o laser tático, novamente, ele não tem tanto impacto, porque já que a sua mira denuncia a sua posição, o laser tático é de menor importância. Por que eu estou usando a lente padrão da HDR? Primeiro, porque a segunda retícula de franco atirador, como eu disse, é muito boa. Segundo, se você olhar as opções que nós temos, tirando as lentes ACOG, que são de 3, 3,25 e 3,5 vezes o zoom, todas as outras lentes deixam o seu ADS mais lento, a sua puxada de mira é ainda mais lenta, as ACOG são mais rápidas em 1 frame. Então essa é a mira de franco atirador, com a retícula mais legal, que obstrui menos a sua visão, que tem mais zoom e que tem a puxada mais rápida. Então essa dica de ficar sem a lente, de usar a lente padrão da HDR é muito boa. Falando da X50, também usem a lente padrão. A puxada de mira da AX50, a priori, é melhor do que a da HDR, em alguns milissegundos, 0.2 segundos, 200 milissegundos. Mas se você coloca qualquer tipo de lente na AX50, ela fica mais lenta do que a HDR. Se você coloca, por exemplo, a lente termal na HDR e na AX50, a AX50 vai puxar a mira 0.167 segundos mais lento. Então 167 milissegundos mais lento do que a HDR. Isso é verdade para todas as lentes. Então mais um motivo para você não usar lente nenhuma se você quiser a AX50, porque ela fica mais lenta do que os outros Sniper. A coronha não tem nenhum segredo, a coronha de perseguidor-batedor é F-TAC, porque a velocidade de apontar a mira é a única coronha que te dá velocidade de apontar a mira. E aí nós temos um aprimoramento sobrando, um espaço, um slot, para você colocar a sua quinta melhoria. Dentre as vantagens, nós temos aqui como favoritas o RM, já usei no meu Sniper, que favorece o dano através de superfície. Você que gosta de atirar varado, através de veículos, em helicóptero, o RM te ajuda a chegar o dano nas pessoas através da fuselagem, através da blindagem dos veículos, de caminhão, etc. Mãos leves para você aumentar a velocidade de recarga do seu rifle, diminui significantemente, em questão de 40% a 50%, a velocidade de recarga, o tempo de recarga é cortado, então você dá aquele grauzinho para poder atirar mais rápido. O foco é uma vantagem que ultimamente eu descobri, e é muito interessante, porque a primeira bala que você toma, enquanto você está mirando, ela não balança a sua mira, tá? Ela te ajuda no controle de recuo. Você está mirado, você está com a respiração presa, você está mirando no seu alvo, você toma a bala, vocês já viram que a sua mira balança bastante, e geralmente você erra o tiro. O foco, ele ajuda você a não balançar tanto a sua mira, e poder acertar aquele tiro, né? Principalmente em briga de sniper, se você está atirando ao mesmo tempo que o cara, e de repente é acertado, você não erra o seu tiro, você consegue atirar, você consegue derrubar o seu oponente, mesmo levando uma bala, se não for na cabeça, melhor ainda, né? Você leva um tiro no corpo, a sua mira não balança, você consegue derrubar o cara, então é muito interessante. Tem o totalmente carregado, que algumas pessoas gostam, você já começa com munição reserva, e tem presença de espírito, que é para você prender a respiração por um período maior. Isso aí vai de preferência do jogador. Se você, inclusive, não quiser utilizar uma vantagem, e quiser utilizar um acoplamento, você pode colocar o bipé, que diminui o seu recuo quando você está abaixado, ou de bruxos. Eu não acho que o recuo ou estabilidade do rifle seja um problema, porque entre os tiros você tem aquele tempo para colocar a próxima bala no pente, que é o suficiente para você recentralizar a sua mira e considerar um outro tiro. Então, não faz sentido você trabalhar com recuo, trabalhar com estabilidade, já que você não vai dar tiros repetidos em bastante cadência. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like. Se vocês usam qualquer coisa diferente no rifle de vocês, coloquem nos comentários. Um beijo do Ogro e até a próxima.